Uma colisão traseira foi registrada no centro de Pato Branco, na Avenida Tupi, por volta das 23 horas deste domingo. Um Lifan 650 acabou batendo num golfe que seguia na sua frente. A polícia militar foi acionada para o local do acidente. Após todos os procedimentos no local, o condutor do Lifan foi conduzido ao batalhão. Apenas danos nos veículos foram registrados. Apenas danos nos veículos.